Música Vamos lá pessoal, aqui no Confere 8 Para gravar a primeira luta da categoria Preta Leve, estou aqui na mesa Com o Luca Tala da Grace Magazine, Roger Grace E o mestre Hazen Grace Prestigiando esse evento E nesse primeiro combate Aqui nós temos nesse primeiro Confere Matheus Guilherme da Costa da Grace Maitá contra Tiano Martins da Della Riva Como técnico Eles vão ter o professor Alvesso e o professor Buto Vicente que já estão sentados Os atletas já estão ali fora Na pesagem E mais uma vez aqui no evento Com o Roger Grace Fala aí Roger, preparado aí? Quando é que vai ter uma próxima luta? É quase 100% em dezembro Ia ser novembro, mas foi adiado Estamos se preparando para dezembro Bom, já estamos tendo a entrada aqui Do atleta da Della Riva Tiano Martins entrando E agora o Guilherme Costa O Guilherme Costa que Já teve títulos no Campeonato Mundial Os dois atletas têm vários títulos Vou chamar para árbitro central Professor Cabelinho Porta fechada Vamos para mais um Confere Agora no Confere 8 Primeira luta Categoria Preta Leve Viu ele tentando uma plata ali Para Buscando uma raspagem Gastei esse conto E lá Riva Honrando a escola Muito Vicente conseguindo se equilibrar Mas o Yuri vem mantendo a guarda ali Mudou agora com dois ganchos por dentro Vou seguir uma enlaçada de braço Aqui Obrigado 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 O Guilherme está se defendendo bem Os braços estão bem enlaçados Conseguiu chegar do lado Se dominar o quadril Passa Para não, não para não, não para não Chama, não para não Não para não Vamos lá Vamos buscar Vamos buscar Não para não Cabelo Um pouco menos de 8 minutos de luto 3 minutos de luto E o Matheus conseguiu os 3 pontos dele Deixa eu mandar essa mão na cabeça Vai Está usando o joelho Matando bem a reposição de guarda E conseguiu a montada O Matheus com um jogo Bem justo Por cima Dando muito espaço ali Está Um jogo de pressão muito bom ali Está dando muito espaço para o O Yuri trabalhou bem com o gancho ali no começo Mas o Matheus está mostrando realmente um jogo lateral ali muito forte Vamos ver se ele consegue a finalização Porque até agora ele está com um domínio bem grande Está jogando super justo Não dando muito espaço não Vamos dominar um braço dele Busca em cima de um braço dele primeiro Busca o domínio de um braço dele Tem que jogar para o outro lado Vamos lá Tem que buscar lá no outro lado do cotovelo Isso faz a pegada Vai no cotovelo Vai no braço Braço Joga esse braço para o lado de lá Esse braço daqui Joga para lá Joga para lá Joga para lá Isso Engatou um americano ali Dá montada Vai entrar Vai entrar Vai ganhar uma perda Vai 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 ganhar uma perda Vai 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 Não deixa Não deixa se acomodar Não 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 Entra os cotovelos Na altura do 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 Matheus parece ser bem forte para o peso O Matheus parece ser bem forte para o peso O Matheus está no jogo muito bom Não está dando quase espaço nenhum Para o Thiago Super justo Vai ser difícil Ele sair É Está muito encaixado Entra a cabeça Entra a cabeça Está muito encaixado Entra a cabeça Vai Vamos entrar Essa cabeça O Matheus Jogo de pressão o tempo todo Sem dar quase nenhum espaço para o Thiago Muito boa luta Com a vitória do Matheus Guilherme da Costa Na categoria preta leve Sobre o Thiago Martins da De La Riva O árbitro Capelino confirmando a vitória do atleta da Grace Maitá Excelente esse combate E aí E aí Onde está